O cérebro ainda é um mistério para a ciência. A gente não tem 100% do cérebro mapeado. Não tem, né, gente? E quando se fala em doenças degenerativas e que não tem cura, como Alzheimer, como Parkinson, por exemplo, e esclerose múltipla, a gente às vezes sabe muito da doença, mas não sabe como tratar. Mas o médico brasileiro Mark Abreu criou uma terapia inovadora para o tratamento dessas doenças neurológicas. A gente sabe como tratar, não sabe se tem cura, né? A pesquisa já dura mais de 15 anos e o surpreendente é que o trabalho tem tido belíssimos resultados. Uma esperança para os pacientes. Dá uma olhada. São números que assustam. Um relatório da Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos um bilhão de pessoas no mundo convivem com algum tipo de doença neurológica. Condições crônicas como Alzheimer e Parkinson causam lesões tão severas que nenhum tratamento até hoje conseguiu reverter os danos. Mas o trabalho desenvolvido por este médico pode ser um divisor de águas. A pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos é baseada na indução termodinâmica, que age nas proteínas cerebrais. Essas doenças são causadas pelo dobramento do efeito hortiproteína. Isso gera um agregado tóxico, comumente um lixo tóxico. Esse lixo tóxico atua de duas formas. Ele, além de lesar ou matar a célula cerebral, neste caso, também pode afetar a própria proteína de choque térmico, ou seja, inibir. Por isso que essas são chamadas doenças progressivas e reversíveis. Pacientes que fizeram o tratamento apresentaram melhora na parte cognitiva e motora, como a Lilian, diagnosticada com esclerose múltipla em 2013. Depois de ter a primeira filha, ela começou a perder os movimentos. Eu fiquei bem debilitada. Chegou um ponto que eu não conseguia andar assim, caminhar, né, normalmente. Eu não conseguia andar do quarto para a cozinha, da sala para o banheiro. Eu tinha muita dificuldade, né, eu tinha que sempre estar segurando em alguma coisa, suporte, porque eu perdia os movimentos da perna. Nesse vídeo gravado, antes do tratamento, Lilian tem dificuldade para manter o equilíbrio. Pouco tempo depois de passar pela indução termodinâmica, ela se recuperou totalmente. Hoje, leva uma vida normal. Realmente mudou a minha vida. Então, assim, eu fui de ter dificuldade, né, de caminhar, de ter medo de carregar minha filha no colo, às vezes, sabe, e dar um passo em falso e perder ali o movimento da perna. E hoje em dia, eu só tenho que agradecer. Eu consigo fazer tudo. Tive outra filha depois disso, outra neném, né, tem uma de 3 anos ou de 11 meses agora. E eu consigo cuidar das duas. O tratamento é feito dentro dessa câmara, semelhante à usada nos exames de ressonância. Cada caso é analisado de forma específica. O que nós fazemos é ativar, baseado em assinaturas muito características, termodinâmicas, explicando a termodinâmica, que não é simplesmente temperatura, mas é a variação, oscilações de temperatura, velocidades. No momento que você ativa, chama nessa indução, elas passam a fazer o trabalho a nível molecular para quais foram designadas. Ou seja, remover lixo tóxico, redobrar proteínas que estão dobradas de forma errada e aí criar um ambiente para que haja, então, a restauração da função neuronal. Pesquisas sobre a saúde do cérebro ganharam ainda mais relevância depois da divulgação de um documento da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, estima-se que uma a cada três pessoas desenvolva um distúrbio neurológico em algum momento da vida. E esse tipo de doença será a principal causa de incapacidade e a segunda de mortes. Você imagina se no nosso Brasil, 33% estão afetados com doenças neurológicas, que são incapacitantes. Os outros, qual a quantidade que precisaria estar, então, provendo assistência para esses 33% acometidos? E qual o impacto socioeconômico? Porque a doença neurológica, ao contrário de outras doenças, ela incapacita o indivíduo no momento do diagnóstico. Então, passa a ser uma vida de debilidade e de necessidade de assistência. Isso é tecnologia, isso é ciência. Ótimo, 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 ótimo. Quanto mais ciência, melhor. Deixa eu falar com a minha amiga...